Eita menino, tô aqui enchendo a caixa de mourinha, mourinha de Santa Cruz, ó a beleza natural gente, dia 27 de setembro de 2024, 11h30 do dia, tô aqui controlando as águas, tô aqui no batidão sertanejo gente, debaixo de um solzão de uns 35 graus, vocês pensam que minha vida é mola, é? Minha vida não é mola não, minha vida é dura, quem quer saber da minha vida, venha pra cá, comer feijão, mas eu, feijão com três misturas, água, feijão e sal, aí vocês vêem, se minha vida é boa, se é dura, se é mole, Benedito pé no chão gente, o negócio é, é doce mas é duro, gravando aqui um conteúdozinho, pro canal de Benedito Silva e Digo dos Oitos Baixos, o Igor já tá ali a todo vapor apanhando um bagaço, debaixo desse embuzeiro aí, isso é que é batidão sertanejo gente, nós aqui não leve na moleza não, estamos fazendo higiene no embuzeiro, batidão sertanejo, o Igor tá botando pegada aí, na sombra, e daqui a pouco gente, nós desce pra solidariedade, vamos botar pegado lá, na festa do queijo, Igor do Acordeon, vai estar lá, a partir das quinze horas, ou seja, três horas, o horário não é agradável não, mas, isso aí é motivo de força maior, não é nóis, não é nóis que comanda, é os organizadores do evento, né Igor? Ô Igor Reganado, tá bom Igor, não derrama, aí bota aqui desse lado, aí tu traga a carroça pra cá, que eu vou rolar, jogar aquela mangueira d'água pro outro canto, traga pra cá, ainda não encheu não, dá um abraço aí pra Valdeir Moraes, Campina Grande, Campina Seguro, 99711630, lá no Catolé, Adonis, Pneu Forte, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a prima aí nesse meio, oficina vulcanizadora, a organização de Adonis e Família, Pedro Teixeira, Mercadinho do Trio, lá em Fortaleza, Cearale, e de Assi e de Antônio Martins, no Rio Grande do Norte, Seu Antônio Olegário, em Santa Luzia do Sabuji, conectado nossos vídeos, Rogério e Ana Emília, lá na cidade de Patos, na Paraíba. Esses são, os parceiros anunciantes, do dia. Vai, quem enche o resto? Rufino, de Serra Redonda, tá no Rio de Janeiro, e João Cavalcante, de Serra Redonda, tá em São Paulo. Esses são, os parceiros anunciantes. Dá um abraço aí, para Zé Firmino de Patos, Zé do Azulejo, de Brasília, Antônio Rocha do Tabuado, de Buqueirão, Rogério e Ana Emília, lá na cidade de Patos, na Paraíba. Todos conectados, nos nossos vídeos. Ah, pois é, gente. Esse é o Batidão Sertanejo, espero que vocês gostem, do conteúdo. Ah, já está enchendo aí. Agora eu tenho que ir para lá, trouxer a torneira, pago aí lá para o costo do gado. Arran? Essa água agora, eu vou virá-la, lá para o costo do gado. Isso aqui é Batidão Sertanejo, gente. Estou aqui debaixo de um só de 35, 33 graus. Dá um abraço para o meu amigo Samaya, na Bahia, João Lira, bairro do Ligeira, em Campina Grande, Luciano Maciel, Fernando Lima, lá no Cabeçudo de Cacerengue. Olha, essa entrada aqui, vai para aquela caixa d'água. E essa outra aqui, olha, vai para o costo do gado, olha. Abri ela, está aberta, agora eu vou fechar essa aí. A da caixa ali, já fechei e abri para o costo do gado. Lá embaixo no roçado. Arran aí o Batidão. Eu botei, gente, três estacas de madeira aqui, para segurar esse fio, e o cupim comendo. Aí eu botei essa outra estaca aqui, olha. Eu quero o Ricardo em Bó, o cupim comer ela. Eu digo que ele é bom se ele comer essa daí. Pois é, gente. Fica todos com Deus. Deus abençoe a todos. Prometo voltar qualquer dia, qualquer hora, com mais um episódio. Fui, gente. Tchau e obrigado. Fui embora.